Fala galera, eu sou o Gênesis e você está no Sublimação Trocas e Dicas A gente tem recebido bastante perguntas sobre a tonalidade das cores As vezes as pessoas colocam o azul, vê alguma cor no computador, no seu programa de edição de fotos E quando faz a impressão e a sublimação, acaba saindo outras cores Que não é aquela que ela viu na tela do seu computador E pensando em vocês, em dar uma dica, algo que vai ajudar no seu dia a dia Eu criei aqui uma tabelinha, uma palheta Então eu fiz 6 quadradinhos aqui no CorelDRAW E coloquei tons diferentes de azul E aí o que eu pensei? Aqui eu coloquei o azul Você vem e clica com o botão direito Então você selecionou aqui o quadrado Você vem com o botão esquerdo do mouse Clica E aí vai abrir outras possibilidades de vocês trocarem aqui tons diferentes do azul Então eu deixei esse tom de azul aqui No outro quadrado eu coloquei uma outra tonalidade de azul E aqui é a mesma coisa Você clicando com o botão esquerdo do mouse Abre outras opções de cores aqui Então o que você vai fazer? Faz todos esses quadrados e coloca tons diferentes de azul E aí você faz a mesma coisa no vermelho, no verde e no amarelo Imprime isso Pega um tecido branco e faça a sua sublimação E aí você não joga isso fora Esses quadradinhos você deixa guardado Cria uma palheta de cores para você E toda vez que você for fazer a sua sublimação Você vai ter aqui um parâmetro Você vai ter cores para poder trabalhar Então isso pode ser um pouco difícil No começo é um pouco difícil Mas depois que você cria essa palheta Você vai ter ela para sempre para você aí trabalhar E aí vai ficar mais fácil O que você pode fazer também para diminuir essa dor de cabeça É trabalhar com as cores primárias As cores mais simples Porque às vezes as pessoas Estou fazendo esse quadrado aqui As pessoas querem tons de cores muito difíceis de chegar na sublimação Porque lembrando O pequeno formato para nós É tudo adaptável A impressora é adaptada A tinta O perfil de cor Então A gente não pode usar cores muito difíceis Cores que a gente sabe que não vai chegar Por exemplo O dourado não dá para fazer na sublimação Tem tons que não dá para poder chegar Cores assim são muito difíceis de chegar Então a gente trabalha com cores mais fáceis Então se você tem a dificuldade de fazer esse quadrado aqui Você pode também ir no Google E pegar palhetas prontas E aí você usa o conta gota Eu vou mostrar para vocês Mas antes de mostrar para vocês Vocês podem Se você está gostando desse vídeo Deixe o seu like aí para ajudar no crescimento do canal E também para que esse vídeo alcance mais pessoas E se inscreva e ative o sininho aí Que você pode Não estar recebendo a notificação dos nossos vídeos Então vamos lá Você vai vir aqui no Google E joga aqui Tons de verde E já vai aparecer Para vocês uma palheta aqui pronta E ainda com as cores Fica mais fácil ainda Você salva isso daqui Joga Depois você abre no Google Você abre no Google E aí você vai fazer um quadradinho Usa o conta gotas Então vamos suponhamos que está aquela tabela de cores Não, você usa o conta gotas E copia a sua cor para a sua arte E da mesma forma Que você acha o verde Você vai achar o azul O vermelho E o amarelo Então tem aqui Palhetas prontas Vocês podem usar A gente fez a nossa palheta A gente tem ela pronta Se você quiser a nossa palheta É só colocar nos comentários aí Eu quero Que a gente vai disponibilizar para vocês Tá bom? Então é isso galera Espero que a gente tenha Conseguido tirar um pouco da sua dúvida E dado uma direção Para que você melhore a sua produção E o seu dia a dia de trabalho Um forte abraço E até o próximo vídeo